Eu estava dando uma acompanhada nessa novela da legalização do aborto que estava rolando lá no STF, e assim, um argumento que eu vi muitas mulheres utilizarem é sobre o cara que simplesmente faz filho e some no mundo, sabe? Não ajuda a mulher, não ajuda a criança, basicamente o cara que sai por aí fazendo filho bastardo. E daí eu comecei a pesquisar um pouco a respeito para ver assim, tá, mas por que elas reclamam tanto se, tipo, tem licença maternidade, tem o direito de dar para adoção, tem meia dúzia de contraceptivo, é aquela coisa, não importa o quanto o negócio esteja virado para o lado da mulher, elas ainda assim vão reclamar, entendeu? Elas vão reclamar e elas vão ignorar completamente o lado masculino, que basicamente o homem só tem a camisinha, o coito interrompido e com legalização do aborto ou sem legalização do aborto, não importa. Se a mulher decidir ter a criança, tu vai ter que assumir e tudo mais. Como acontece em outros países, assim, a mulher, ela registra o cara ali na certidão de nascimento, mesmo sem o cara estar presente, sem exame de DNA nem nada e já começa a rolar a pensão, né? Só que eu comecei a pesquisar como é que funciona aqui no Brasil e tem um ponto que assim, cara, sinceramente, se isso não é uma omissão do governo ou basicamente uma guerra contra o casamento, eu não sei mais o que que é. De forma bem resumida é o seguinte, o governo ele trata muito melhor o homem que não casa, não assume criança, que é irresponsável, do que o homem que casa, registra as crianças, fica com a mulher e tudo mais. Esse cara, ele é punido gravemente no casamento e na paternidade, mas o cara que sai simplesmente fazendo filho, sem registrar, sem se casar, esse cara tá sossegado, esse cara tá livre. Eu vou entrar nos detalhes, é basicamente o seguinte, imagina, o cara vai lá, ou se casa no cartório, ou simplesmente fica morando um tempo com a namorada, basicamente já caracteriza a união estável, aí ela tem filho, aí ele registra os filhos, fica com ela. A partir do momento que a mulher decidir pedir o divórcio, o cara tá completamente ferrado. Ele não tem nem direito de pedir uma guarda compartilhada, a mulher vai ficar com a criança, vai pegar a pensão, vai pegar metade do imóvel onde eles estão, e se ele tiver caído na armadilha do Minha Casa Minha Vida, ela vai pegar o imóvel, o cara não vai sair nem com metade do imóvel pra ele procurar um lugar pra ele, ele vai ter que voltar a morar na casa dos pais ou pagar um aluguel, porque o imóvel tá no nome da mulher, mesmo ele tendo contribuído, ele tendo pago, e ela que vai ficar com o negócio. E daí, resumindo, o cara fez tudo certo, ele foi responsável, só que o governo vai com ele, com tudo, depois do divórcio, mesmo quando ele não fez nada de errado, não foi ele que iniciou o divórcio, não foi ele que traiu, não fez nada de errado. Só que daí eu comecei a pesquisar, tá, e o que acontece quando é o cara que engravida sem estar num relacionamento, sem estar num casamento, ou morando junto, e simplesmente larga a mão, deixa a mulher se virar. Aí é que tá a questão, cara, eu fui pesquisar, não acontece nada. É aquele negócio assim, ó, eu sei que quem é da área de direito, entende mais a parte legal, vai justificar o porquê que isso acontece, aquela questão da constituição, que a pessoa não pode fornecer provas contra si mesma, só que, tipo, a gente não tá falando de um crime, a gente tá falando do nascimento de uma criança, entendeu? Então, assim, da mesma forma que tem um aspecto negativo feminino, que é a mulher que simplesmente não assume compromisso, termina relacionamento a troco de nada e trai, o governo, ele é completamente omisso nesse aspecto, e ele até, através da lei, incentiva a mulher a se comportar desse jeito. E daí, no caso do homem também, que é irresponsável, não assume a mulher, não assume os filhos, o governo tá fazendo a mesma coisa, com menos incentivos, só que ele tá fazendo a mesma coisa também, porque, assim, o governo não vai atrás. Eu fui pesquisar, assim, a parte, assim, ah, de posto de saúde, delegacia da mulher, não, não é feito porra nenhuma a respeito disso, simplesmente, o cara, ele fica livre pra poder ficar gerando mais filho bastardo na sociedade. E, assim, a gente sabe o quanto mãe solteira é um câncer, porque, assim, a criança, ela não tem a presença masculina, isso faz bastante falta, e também tem a parte da situação de cobreza, porque daí o cara não tá contribuindo, que nem eu falei, quer dizer, se o cara não vai nem pagar, mesmo que ele não queira conviver, né, se o cara não vai nem pagar uma pensão, o cara vai ficar livre pra poder ficar fazendo mais filho bastardo ainda no mundo. E daí eu fui ver também a respeito, basicamente o que acontece é o seguinte, tá, tem meios pra mulher colocar o cara na justiça e tudo mais, só que daí, nesse ponto, não tem aquele aparato estatal ajudando. Veja bem, a mulher, ela daí, ela tem que procurar um advogado, e pagar do bolso dela, e a gente sabe que é aquela coisa, quando não é um serviço público já sendo dado de mão beijada, a mulher já não gosta, ela já não se mexe. Quando é algo que ela tem que tirar do bolso dela mesmo, não é algo pago com dinheiro público, aí ela se mexe menos ainda. Então, ela tem que ir atrás do advogado, com o dinheiro dela, ela tem que pagar o exame de DNA, né, que daí o cara vai receber aquela intimação pra fazer o exame de DNA, e se for positivo, vai ter que registrar a criança, que também é do bolso dela, que o SUS não faz, e daí a mulherada simplesmente não faz nada. Tá entendendo? A gente pode contar simplesmente com o fato das mulheres odiarem tirar dinheiro do próprio bolso pra adquirir as coisas, ou pra pagar as coisas, e também a preguiça delas. E assim, isso é real, porque eu já vi situações de mulheres assim, divorciadas ou aposentadas, que estavam com imóvel na justiça, que foi adquirido por ela e pelo marido, e daí, bastava a mulher pegar uns documentos de divórcio, ir no fórum, ir fazer umas visitas no cartório, assim, registrar tudo direitinho, e elas iam ganhar um imóvel de graça, elas iam quitar a parte que tava faltando, o que tá do imóvel, e ainda assim elas não se mexem, entendeu? Então assim, é toda uma união da omissão do governo, de não reconhecer que, tipo, filho bastardo e mãe solteira, é um problema grave na sociedade, pensa na quantidade de filho bastardo que tem na sociedade, que nasceu nos últimos 50 anos por causa dessa omissão, e daí também é a preguiça, tá ligado? É a irresponsabilidade das gurias, primeiro de não se cuidar, de não escolher um parceiro direito, só que segundo de também não ir atrás dos próprios direitos, tá ligado? O negócio tem que receber de uma beijada, então assim, é uma união da omissão do governo com a irresponsabilidade feminina, que faz com que o homem que é responsável na sociedade, ele é punido, ele tem menos direitos e menos liberdade, do que o homem que é irresponsável, o homem que é irresponsável na sociedade, ele tá de boa, tá ligado? Ele tá protegido, ele simplesmente pode, ah, esquecer que a mulher existe, qualquer correspondência que chegar na casa dele, simplesmente dizer não, não atender o telefone, e ligar o foda-se, e daí assim, novamente, o governo e as mulheres, eles ficam se perguntando, tipo, onde é que foram parar os homens bons, sabe? Por que que eles não são responsáveis pelos filhos? Por que que os homens não querem saber de casamento? Cara, incentivo positivo e incentivo negativo? Quem é mais responsável na sociedade? Tem que ter mais direitos, tem que ter mais proteção, tem que ter mais autoridade, entendeu? Não tem que ser o contrário, não tem que ser assim, ah, o cara que é irresponsável, que faz o negócio de qualquer jeito, não assume, tipo, não, esse tá de boa, esse tá tranquilo, assim, ó, Parabéns, tá ligado? Tipo, quando tu começa a pesquisar mais essas coisas, tu começa a entender por que que o negócio tá uma merda, sabe? E daí tu percebe que, assim, não tá uma merda de agora, dos últimos 10 anos, o negócio vai muito longe. que o negócio vai muito longe.